Eu ia cair sobre mim, caralhá E no deserto eu me encontrar E me enganar com ele, me parou Oh, 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 oh Eu me perdi, eu não sei Eu sei Se o meu povo vai dar sobre mim Eu sei Se o meu povo vai dar sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar E no deserto eu me perdi, eu não sei Oh, 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 oh Abre-se o mar E eu caçarei o nome dançando É sua presença E eu dancei E ele vai dar uma boca Oh, 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 oh Abre-se o mar Que eu caçarei o nome dançando É sua presença Polícia, ô tô, ô tô, ô tô, ô tô na presença do rei Polícia, eu canso, 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 canso na presença do rei Polícia, eu rio, 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 rio na presença do rei Socorro, polícia, eu vou, 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 vou na presença do rei Eu banei, oh, oh, abece o mar Eu passarei por a vida mayona em sua presença Eu bantei, oh, oh, abece o mar E eu passarei o nome dançando, é sua presença Pum, pu, 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 na presença do rei Eu canto Por isso eu canto, 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 canto na presença do rei Por isso eu vim, 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 na presença do rei Eu vou, por isso eu vou, 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 na presença do rei Eu canto Por isso eu canto Oh, 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 ah, se o mar E eu passarei o nome dançando, é sua presença Eu canto Por isso eu canto Para se o mar E eu passarei o nome dançando, é sua presença Eu canto Eu canto Por isso eu canto